Ontem pelo PROCON, isso na cidade de Cabedelo, foi a operação Pizza Legal, que teve como objetivo inicial fiscalizar seis estabelecimentos, mas dois deles estavam fechados. De acordo com o secretário-geral, Francinaldo de Oliveira, as pizzarias estavam sem o certificado do corpo de bombeiros, também de extintores, de alvará sanitário e de detetização. Nos locais, não foram encontrados produtos vencidos, porém, alguns estavam sujos. O PROCON de Cabedelo estabeleceu aí um prazo de dez dias para que as pizzarias regularizem a situação, principalmente com relação aos alvarás.